Acabei de aniquilar alguém, não sei como me sentir agora, é incrível! Alissa Bustamante nasceu em 28 de janeiro de 1994, como fruto de um relacionamento entre pais adolescentes desestruturados. Michelle e sua mãe tinham sérios problemas com o uso de substâncias. Quando César, seu pai, estava preso por agressão, portanto, quando tinha apenas 8 anos, Alissa junto com seus irmãos mais novos, passaram a morar com seus avós. Mas sua avó em particular teve dificuldade em acompanhar o ritmo de Alissa, que precisava da atenção e proteção típicas de uma garota da sua idade. Assim, para tentar acalmar seu caráter energético, sua avó a apresentou ao mormonismo e, deste modo, Alissa começou a ir à missa todos os domingos. Com o passar dos anos, Alissa foi crescendo. Para entrar totalmente na adolescência, Alissa estava fascinada pelas redes sociais, acima de tudo pelo Facebook, onde postava inúmeras selfies alegres, naturais e inocentes. Alissa era uma adolescente muito sociável e bem aceita, embora às vezes fosse acusada de ser muito criativa e extravagante. Mas apesar de sua estética e gosto musical emo, nada a impedia de ser uma típica adolescente. Mas, pouco a pouco, seu caráter foi se tornando cada vez mais frenético e extremo, a ponto de parecer uma pessoa completamente diferente. Agora, Alissa era sombria, misteriosa, inclusive calada. E aos 13 anos, já tinha a palavra hate, escrita em seu abdômen. Infligia cortes e todos os tipos de automutilação, até o ponto de tirar a própria vida, com uma overdose de pílulas. Seus avós estavam realmente preocupados. Viam que a integridade de sua querida neta estava em sério perigo. Então, decidiram procurar ajuda médica. Assim, Alissa recorreu aos profissionais e foi diagnosticada com depressão e bipolaridade. E é que às vezes a jovem sofria episódios de extrema euforia e alegria. Mas, em poucas horas, tudo em seu interior era uma profunda tristeza e desolação. Por esse motivo, Alissa foi tratada com Prozac, um poderoso antidepressivo. Por alguns dias, o medicamento funcionou. Mas, em pouco tempo, seu comportamento voltou a ser o mesmo. Prova disso é um vídeo popular no qual Alissa convence dois de seus irmãos mais novos a agarrar uma cerca eletrificada para conter gado. Um arquivo que Alissa intitulou como Ideas Shocked by Electrofans. E que termina com os dois irmãos se contorcendo de dor no chão. Enquanto a risada de Alissa é ouvida ao fundo. Assim, passavam seus dias entre piadas de mau gosto e postagens no Facebook. Mas agora, suas fotos haviam perdido toda a alegria. E seus textos eram devastadores. Gosto de me cortar e exterminar. Não estou louca. Estou apenas com raiva. Escrevia. Tudo incomodava Alissa. Já não tinha mais capacidade para suportar as frustrações do dia a dia. Ficava com raiva de seus amigos, de seus colegas de classe, de sua família. Tudo a incomodava. E ninguém a entendia. Além disso, se automutilava com mais frequência e se gabava disso. A Alissa já estava fora de si. Tudo nela era ansiedade e desordem. Foi aí quando Alissa decidiu ultrapassar o limite da rebeldia. E dizer a uma das suas melhores amigas o que mais desejava no mundo. Saber como era tirar a vida de alguém. Claro, sua amiga não levou a confissão a sério, pois parecia um total absurdo. Mas a verdade é que Alissa levava totalmente a sério. Começou a traçar um plano para ser executado. Mas fez isso sem temer as consequências. De forma desorganizada e um pouco inteligente. Alissa simplesmente queria satisfazer seu impulso curioso e homicida. E para isso, tinha que escolher uma vítima. Mas quem? No bairro de San Martins, a menos de um quilômetro de sua casa, morava Elizabeth Oltan. Uma menina de nove anos com quem sua meia-irmã costumava brincar. Elizabeth representava tudo o que Alissa odiava. Era inocente, infantil, doce, amável. Até dormia com a luz acesa porque tinha medo do escuro. Era a presa mais fácil do mundo. Era o alvo perfeito. Deste modo, em 21 de outubro de 2009, Alissa traiu Elizabeth, após dizer que tinha um presente para ela. Obviamente, a pequena desconhecia completamente o plano sangrento de Alissa. Então, concordou de bom grado ficar com ela. Assim, a convidou para uma floresta na qual, previamente, já havia cavado duas sepulturas. E quando chegou, começaram a caminhar juntas. Até que Alissa conseguiu se esgueirar dissimuladamente atrás de Elizabeth. Era o momento. Não podia perder a oportunidade. Tinha que fazê-lo. E assim, com toda a força do mundo, Alissa golpeou a pequena na cabeça. E a derrubou no chão. Em seguida, se sentou sobre ela ainda consciente. Imobilizou seus membros e começou a estrangulá-la e a estrangulá-la. Até que finalmente desmaiou. Então, do bolso de trás da calça, puxou uma navalha afiada. A abriu. E sim, a menor compaixão cortou sua garganta. Deste modo, com o chão manchado de vermelho, Elizabeth faleceu. Então, arrastou o corpo da garota para uma das duas sepulturas. O jogou dentro, o cobriu com lama e folhas. E foi pra casa. A família de Elizabeth, diante de seu repentino desaparecimento, entrou em contato com as autoridades. E imediatamente partiram em busca da menina por todo o bairro. Embora, inicialmente sem sucesso. Mas apesar da falta de evidências, Alissa era uma das principais suspeitas. Fazia parte do círculo de pessoas próximas a Elizabeth. E seu comportamento psicótico no passado dava motivos de sobra para desconfiar dela. Assim, os agentes abriram um inquérito policial. E conseguiram uma ordem judicial para revistar sua casa. E já lá dentro, encontraram os pertences de Elizabeth. E um diário pessoal. No qual, Alissa havia borrado a última coisa que havia escrito com tinta azul. Infelizmente para ela, um especialista em caligrafia conseguiu recuperar o texto. E descobriu o que Alissa havia escrito nele. Era realmente chocante. Acabei de aniquilar alguém. Eu os estrangulei, cortei-lhes a garganta e os esfaqueei. Agora estão sem vida. Não sei como me sentir nesse momento. É incrível! Assim que eu fiz, tive uma sensação de não consigo fazer isso. O que é muito bom. Nesse momento, eu estou um pouco nervosa e trêmula. Tenho que ir à igreja agora. Hahaha! Ainda hoje, não se sabe por que Alissa se referiu a duas vítimas em seu diário. E por que havia cavado duas sepulturas. Mas a principal teoria, afirma que inicialmente havia planejado acabar com a vida de dois de seus irmãos mais novos. Após a descoberta do diário, Alissa foi imediatamente detida. Apesar de alegar ser totalmente inocente. Mas as evidências contra ela foram esmagadoras. E era óbvio que estava mentindo. Mas quando o juiz determinou que Alissa deveria ser julgada como uma pessoa adulta. A jovem se declarou culpada. E conseguiu ser condenada por homicídio em segundo grau. E com isso, evitou a pena de morte. Assim, Alissa conduziu os agentes ao local onde havia enterrado Elizabeth. E descobriram que de fato já haviam feito buscas nessa mesma área. Mas não haviam encontrado nada. E isso nas palavras de um dos policiais ali presentes. O corpo estava muito bem escondido. Durante o julgamento, Alissa se comportou de maneira fria. Sem sentimentos, distante e calada. Apenas quebrou silêncio para dirigir-se aos pais de Elizabeth. A quem se desculpou e manifestou seu suposto arrependimento. No entanto, suas palavras não ficaram longe das típicas usadas pelos acusados para conquistar a simpatia do juiz. E todos suspeitavam da sua falta de veracidade. Portanto, em 17 de novembro de 2009, Alissa foi finalmente condenada à prisão perpétua. Ainda assim, Alissa tem a possibilidade de revisão e liberdade condicional aos 35 anos. Segundo alguns especialistas, é muito provável que a concedam. Pelo fato de ser muito jovem quando cometeu homicídio e pelos distúrbios psicológicos que sofria. Portanto, é muito possível que Alissa caminhe pelas suas de Missouri novamente a partir de 2044. No entanto, há muitas pessoas preocupadas com pouco desenvolvimento mostrado por Alissa na prisão. Continua sem mostrar-se arrependida. Alissa também é considerada uma das encarceradas mais perigosas e se recusa a receber todos os tipos de tratamentos psicológicos ou psiquiátricos. O que nos leva a nos perguntar se, de fato, em 2044, Alissa será ou não um perigo para a sociedade. Com apenas 15 anos, Alissa cometeu um dos assassinatos mais hediondos da história americana. E um dos mais populares, já que Alissa é uma estrela da internet. Na verdade, a tal paixão que desperta é tanta, que até muitos jovens instáveis lhe mandam cartas de amor e admiração para a prisão. A adolescência é o período de amadurecimento e crescimento mais importante do nosso desenvolvimento. A etapa intermediária da infância, a idade adulta. Na adolescência, chega a puberdade e nosso corpo começa a passar por uma transformação acelerada. Nossa voz muda, nosso tamanho e força aumentam significativamente. E sofremos grandes mudanças hormonais que alteram nosso humor e nosso comportamento. É assim que, na maioria dos casos, surge a rebeldia adolescente. A rebeldia adolescente não é algo estranho ou ruim, é completamente comum. Na verdade, a adolescência é uma etapa fundamental para o desenvolvimento de nossa própria identidade. É aqui que começamos a exigir uma certa responsabilidade sobre nossos atos. Quando as relações sociais ganham cada vez mais importância. E quando nos concentramos mais nos amigos do que na família. O que pode chegar a criar certas hostilidades. Por todas essas razões, a adolescência pode ser muito angustiante. E podemos sofrer uma grande ansiedade. Dessa forma, a fim de liberar as tensões, muitos adolescentes buscam explorar novas possibilidades. É assim que, incorretamente, se refugiam em maus hábitos para a sua idade. Como consumo de bebidas, uso de substâncias. Algo totalmente prejudicial à nossa saúde. Mas no caso de Alissa Bustamante, esse instinto por buscar novas experiências foi muito mais longe. E ultrapassou a linha tênue entre rebeldia e crueldade. Em Missouri, havia uma jovem rebelde que aniquilou uma garota por mera curiosidade. Para saber como é tirar a vida de alguém. Era Alissa Bustamante, adolescente homicida. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!